Uuuuh, a ambulância besta! Maíra não está aqui de novo, gente. Gente, uma semana tem ela, outra semana não tem ela. Eita porra! Olha! É, vou te contar, viu? Gente, para preencher o lugar de Sia e de Maíra Medeiros, que neste momento… Deixa eu ver que horas são. Agora são 10h30 da noite aqui no Brasil, lá em Nova York. É uma hora menos lá, né. Maíra Medeiros e Bertô, que é a nossa Sia, estão em Nova York. Então nós, né, eu e o Fih, representando o Filhos da Grávida, convidamos aqui pro nosso podcast, gente, três bichas babadeiríssimas, tá? Que já pediram pra gente gravar com elas o podcast. Pedem muito as meninas. E como as meninas pediram muito, a gente trouxe, né? É, as drag mendigas. Gente, ai, sempre tem, amiga. Tem várias, olha. A Lorelay é uma que vive aqui pedindo pão. A Lorelay já participou do podcast umas 500 vezes. A gente trouxe aqui, gente, Lamona Divine, Bianca de la Fancy… É Fancy ou Fancy? Fancy, jolly. É Fancy? Ai, é que eu sou brasileira. Bianca de la Fancy e Duda Delo Russo, que juntas são a Santíssima Trindade das Drags, um podcast que também está aqui nos streamings pra vocês ouvirem. E aí, menina? E aí? Olá! Ai, muito obrigado por terem vindo, gente. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Ai, caramba! Hoje nós vamos calmar. Ah não, eu amei a recepção com docinho, com comidinha. Filha, é a primeira vez, hein. Tinha um café da manhã, entendi, e a noite foi chique. Ah não, não foi a primeira vez. A Rebeca deu uma coxinha. É porque assim, quando você for gravar podcast, tem que ser na nossa casa, porque na da Maíra não tem nada. A nossa que tem. Que bom que ela foi viajar. É, é, a Maíra não foi. É que não é minha, então, tem um cachorro que sou eu. Amo! Às vezes tem que acordar, chutar, né? Eu amo. A gente alimenta pra você não estar desanimada, né? Sim, gente, a gente faz uma fofoca. A gente fez tanta fofoca, gente, antes que a gente não gravou. Os vizinhos daqui, ó. Mandaram tudo pro TVZ, pro TVFama. Tem que tomar cuidado. Renha Matos, Renha Matos, Renha Matos, ó. Vou focalizando. Nossa, vou até ficar olhando aquele Instagram da Renha Matos pra ver se a gente não saiu lá, porque nunca se sabe. É tempo real, né, em tempo real. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos o canal Diva Depressão, e esse é o podcast Filhos da Grávida de Tabaté, feito por nós e por Maíra Medeiros, que como já dissemos, está em Nova Iorque, é rica. Sim. Deixou a gente pra trás. É belegeada, né, que chama. Ai, finíssima. Acontece, é branca, né, gente? É, colorida. Muda, Brasil, muda. Coitadinha da manhã, não fala assim, que ela não é dessa. É verdade. Maíra é desconstruída, gente. Isso. E se você tá chegando agora e não tá entendendo nada, gente, o nosso podcast, ele acontece todas as sextas-feiras aqui nos streamings, tá? Toda sexta-feira tem episódio novo. E na quarta-feira seguinte, a sexta-feira que a gente lança aqui nos streamings, sai esse episódio na íntegra também no nosso canal no YouTube, que é o Filhos da Grávida de Tabaté. É completo, é youtube.com.br. Filhos da Grávida de Tabaté. E pra encontrar nossas redes sociais, é só arroba Filhos da Grávida. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Você passou o recado todo. Eu tenho que passar. É porque depois a gente esquece, depois a gente esquece. Meninas, vocês têm redes sociais? Eu já tava brigando com elas antes, tá, gente? Elas não têm Instagram. Mas a gente tem o nosso pessoal, é. Achei o nosso pessoal. Nós não temos o podcast ainda, mas vai roubar. Vai, até sair esse episódio, eu acredito que deva sair. Ah, tem que ter, Duda. Pelo amor de Deus. Eu não sei lá qualquer coisa. Mas às vezes o povo já roubou seu nome, já. Já tem, Mignor. Já tem um fã-clube antes da gente. Piscô, já criaram? Tem um fã-clube. Aí põe ponto oficial, que é chique pôr ponto oficial. Asterisco, underline. Não, a gente denunciou. Meninas, mas vem cá. Pra quem quiser encontrar vocês nas redes, fala os pessoais de vocês então. Duda, Bianca, Lamona. O meu é arroba dudadelorusso, com dois L's, dois S's. É, no Instagram, Twitter, é as que eu mais uso. Ou tidinho oficial. Amo. O meu é arroba plinio. Ou arroba biancadelafancy, dela com dois L's, fancy. No Instagram. No Twitter é delafancy. E no YouTube é tá bom pra você. Ou então, delafancy também, Bianca delafancy. Eu amo. Completíssima. Completíssima. E você, Amanda, Lamona Divine em todas as redes sociais. E também tem minhas músicas, meus videoclipes. Então nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, enfim. Lamona Divine também. E no YouTube também. Olha, uma drag cantora entre nós, gente. Várias coisinhas. Não sei, né. Queremos abordar hoje isso, justamente isso. As drags ocupando outros espaços, não é? Sim. Vamos começar. Vamos começar. Abrir o boiro, gato. Infelizmente, é, né? Não, gente, pelo amor de Deus. E não é mais drag, a gente tá ocupando outros lugares ainda. Sai cinco drag, usando roupa da Forever 21. O que que você faz? Eu falo que drag queen parece o Dante dos Senais, sabe? Tem todo lugar. César e Senais. Que você pega o metrô e o Dante com uma roupa do César e o Senais. É gremlin. É gremlin. Joga água, joga uma peruca, uma fronteira e sabe saber saber. Mas assim, vocês jogam corote. Tem tempo de carreira, não tem? Já tem um tempo. A gente tem o mesmo tempo, inclusive. Cinco, né? Cinco, seis anos. Cinco anos. A gente vai fazer seis anos agora, né? Seis anos, é. Então vocês pegaram meio que essa evolução, tipo, de... Nós somos a evolução. Só da noite, de repente, estar em todos os momentos, assim. Eu acho que a gente... Nós somos a evolução real. A gente fez parte dessa evolução. Eu lembro quando a gente começou a fazer drag, as drags eram só as do palco mesmo. A gente ia pra boate, como boy, né? E a gente via elas performando. Ou você era, na verdade, da porta da boate, ou no palco. Sim. Você não via a drag depois de performar, andando pela pista, bebendo uma cervejinha, um corotinho. Era muito difícil. Não tinha isso. Elas iam pra casa, sabe? Quando a gente apareceu, acho que pela idade também. A gente é viado, a gente é novo. A gente queria estar na boate montada, mesmo depois de trabalhar, sabe? Então a gente ficava ali... Pra dar o close, né? A gente queria a ferveção. A gente queria ter esse momento. Não tinha isso, não. A gente queria esse contato com o público, sabe? De humanizar e de sentir também o que eles estavam achando. E de beijar uns boizinhos também. Uma coisinha. Um chamego. Ih? Ela é assim. Aqui não é roteirizado, não, viu, gente? É assim, ela me corta. Aqui a gente vai no papum mesmo. Mas é isso. A gente queria ter esse contato mais perto do público. E eu acho que a drag estar na pista também, estar na porta, enfim... Eu acho que mudava essa noção de que as pessoas tinham de que... Não, a drag, ela só fica no palco. E é isso. Muito distante, né? Muito distante. Então, porque assim, eu digo por mim, assim... Eu fiquei muito fã de drag depois que eu comecei a ver RuPaul. Acho que todo mundo que é fã de drag é isso. E eu acho que pra todo mundo que assiste RuPaul, é muito difícil, às vezes, a pessoa entender quais são os espaços que a drag pode ocupar. Porque, tipo, a gente vê aquela coisa de performance, de close, de cara... Porque aí, meu, vamos supor, sei lá, a drag venceu o RuPaul. O que ela vai fazer o ano inteiro? Não. Sabe? Tipo, ela vai fazer um monte de show, mas aí é só isso, sabe? É, mas por exemplo, eu já acompanhava drag desde a minha adolescência. Então, bem antes do RuPaul. Mas elas eram só palco também, quando você acompanhava. Sim, a visão que eu tinha era de ver a drag no palco, arrasando, fazendo aquele lip sync, babadeiro. Tanto que a minha ideia, por exemplo, quando eu assisto o RuPaul, eu sempre... Assim, gente, eu acho que tem muita drag brasileira que dá um reio em drag gringa. Porque eu já assisti muito show mil vezes melhor do que drag gringa. Isso é verdade. Então, a visão que eu tive do RuPaul, apenas eu acho que isso estendeu. Porque o que eu conhecia mais era aquela drag clássica. Aquela drag com cabelão gigantesco, toda montada com um monte de acessório. É isso. Que bate cabelo horrores. Ai, gente. É, o Almost Got the Power, sabe? Gente, se vocês estão ouvindo e não estão entendendo nada, vai pesquisar aí, né? Nossa, nem você aí, Tona. Joga no YouTube. Drag music, gente. Eu confesso que eu… Olha, eu tenho preconceito, gente, desculpa. Mas drag que pega música pop, assim, comum pra fazer um show, eu não vejo graça. Pra mim tem que ser umas músicas mais babadeiras. Ah, mas tem uns remixes legais. Ai, mas a bicha vai fazer Lana Del Rey e não tem graça nenhuma! Não tem graça, gente. Ao menos que seja uma performance muito legal. Eu acho que drag que faz Lana Del Rey é porque não sabe dançar, gente. Talvez também não sabe se maquiar. Brincadeira, gente. Nós não podemos falar em nada porque não somos drag. Não, mas eu vou perguntar pra quem é drag, então. Gente, meninas, me explica. A drag, pra ser considerada drag, ela precisa saber se maquiar sozinha? Vocês acham… Vocês têm isso com vocês? Ah, não. Eu faço minha maquiagem, sabe? Eu sou drag. Eu posso falar. Pode falar, mano. Então, quando eu comecei, tipo, eu tinha 17 anos. E aí eu comecei a maquiar pra conseguir entrar na balada. Porque eu já era menor de idade. Ah, você mentia. Mas eu não sabia me maquiar. O babado foi. Passei um lápis no olho, não sabia ideia do que eu tava fazendo. Mas é esse bapho, porque é você ver sua evolução e catar quando você vai construindo isso. Sim. Então, pra mim, não é que, tipo, você tem que saber se maquiar. Mas faz parte dessa diversão. E é tão legal você errar. Errar é muito bapho. Não, e faz parte do crescimento. Porque quando você vai aprendendo a fazer maquiagem, você vai descobrindo o seu rosto, os seus traços. E você descobre quem é a sua drag nesse processo. Entendi. Porque muitas vezes, também comigo foi assim. Eu comecei de um jeito e hoje em dia eu sou outra coisa, sabe? A Bianca é, tipo, outra pessoa hoje em dia. E a maquiagem acompanhou esse processo, tanto quanto as perucas e os... Quando você começou o seu canal, tipo, você já se maquiava muito diferente de agora, por exemplo. Sim, sim. É legal pra quem vai te conhecer no YouTube, é legal porque dá pra ver isso, né? A diferença, até porque... A Lorelay é muito assim também. Quando você vê um vídeo dela antigo, não parece a mesma pessoa. É outra coisa. Até porque a gente não só vai se descobrindo enquanto ser humano, enquanto artista. A gente descobre também que existem tipos de maquiagem pra situações diferentes. Então existe uma maquiagem específica pra vídeo. Que é diferente da maquiagem de boate. Sim, sim. Na boate tem uma maquiagem muito mais forte, mais carregada. Porque a luz tá ali na sua cara, né? E aí você tem que ser vista de longe, tem que ganhar a sua cervejinha só pelo iluminador que o cara vai fazer. Exatamente. Entendeu? Tem que catar com a madrinha e corrida de longe. Aham. Agora no vídeo tem que ser uma coisa mais suave. Isso dependendo também da sua proposta no YouTube, né? A minha proposta pede uma maquiagem mais suave, porque eu fico falando no vídeo. Então tem que ser uma coisa mais… De boas. De boas, sabe? Fresh. Fresh. Fresh beauty. Quase sem maquiagem nenhuma, entendeu? Uma mulher cis, eu diria. Mas… Só você diria. Mas… Cala a boca! Mas eu ainda acho que é uma coisa mais cultural, porque a arte drag é muito underground. Então a gente sabe que a drag, ao menos aqui no Brasil, eu acredito que em outros países também, é uma arte que a gente não recebe muito valor pelo que a gente faz. A gente mal recebe, né? Sim. Em questão de cachê. Então, você não tem como pagar alguém pra fazer a sua maquiagem, sendo que você não tem como investir, né? Sim. Total. É coisa de necessidade. A gente não tem… Pra quem pagar, então a gente tem que aprender a se maquiar. Pra que a gente consiga executar certo trabalho, enfim. Então, eu acho que é uma coisa, além disso tudo, de você entender a sua evolução, mas de entender também que você está num processo que agora você não pode pagar. Mas futuramente, você vai poder. Quer dizer, existem drags hoje em dia que, tipo, elas estão lá em cima, e que elas têm o maquiador próprio… A RuPaul mesmo, né? A RuPaul é uma preguiçosa. Ela não se maquia mais. Ela não se maquia. Sim, sim. Ela não faz a roupa demais, né? É um processo também. Antes, você não tem… Quer dizer, eu digo assim por mim, eu não tenho dinheiro pra pagar outra pessoa. Então, eu sou obrigada a fazer a minha maquiagem, apesar de eu gostar muito. Mas o dia que eu tiver dinheiro… Se chegar o momento, né? Acho que talvez eu pague. É um alívio. Preguiçosa, eu te cancela. Mas eu acho legal você saber fazer, porque vai que dá um perrengue. É legal você saber fazer. Eu acho importante. Gente, por favor, não cancelem. A gente tava zoando isso das roupas e da maquiagem e tal. Ai, se quiser cancelar também, eu não aguento mais você. Ninguém suporta mais isso. É que a drag, ela já vem de uma quebra de barreiras. Então é muito louco você colocar uma regra de… Ai, precisa ser desse jeito, já que já é uma coisa que tá fora do lugar. E outra coisa muito importante, que assim, não existem regras pra ser drag, né? Você pode ser uma drag totalmente diferente do que a gente faz aqui, inclusive. Inclusive, as três fazem drags bem diferentes aqui. Muito, sim. Eu e a do Delamona. E como que vocês se conheceram aí e decidiram fazer o podcast? Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí. Ah, peraí. Uma batida policial. Ai, a gente quer saber. E é menos pior. Ai, tu viu quem tava do teu lado. O bapho também é que quando a gente se conhece e a gente curte o trabalho uma da outra, além da gente poder trabalhar juntas como podcast que a gente faz, a gente acaba criando mesmo uma… uma vai ajudando a outra, sabe? Então, por exemplo, se a gata não sabe fazer maquiagem, ela chama uma mana que sabe fazer. Entendi. Que ajuda. Peruca, até sei fazer, mas não sei fazer aquele penteado. Sei que minha amiga sabe fazer. Então vai criando uma rede de apoio… Então também… Uma quadrilha drag. Então drag não é só rivalidade, também tem esse rolê e tal. Também tem rivalidade, mas também tem o rolê de um apoio à outra. Da amizade mesmo. Como qualquer profissão também, gente. Na profissão você tem gente que você gosta e que você não gosta também. Mas eu acho legal perguntar, porque muita gente ainda vê a drag como um hobby. E vocês trampam com isso real, sabe? Sim. E aí é legal mostrar pras pessoas que realmente é um emprego comum, que as pessoas vivem disso, trabalham com isso. Aí eu acho que realmente o RuPaul, no caso assim, acho que pro grande público teve uma grande… eu acho um grande impacto. Não, eu acho também. Porque quando eu ia na balada ver show de drag, eu achava muito foda, eu adorava. Sim. Porém, no meu círculo ali eram poucos. Tem gente que tinha gays que não gostavam. Falaram, ah, eu não gosto de show de drag. Ah, até hoje tem vários que não gostam. Ficar com o cara que se monta, nossa, pior ainda. É porque ainda tem muitos estereótipos e preconceitos, né? Por ser uma arte que era muito marginalizada, eu acho que a RuPaul ajudou a desmistificar a arte drag. A drag ela trouxe pro mainstream. Então isso foi ótimo, porque ela trouxe a drag em um lugar que antes você não costumava ver, que é a televisão. Sim, sim. E ela trouxe vários tipos de drag, né? Vários tipos de drag. Ao longo das temporadas, você vai vendo vários tipos. Assim, a RuPaul ajudou muito. Eu acho que todos nós começamos por RuPaul, né? Eu acho, né? O que prejudica são as pessoas que consomem, na verdade, sabe? Sim, e os fãs. Os fãs, porque assim, tem uma diferença entre fã de drag queen e fã de RuPaul. E fã de RuPaul, exatamente. Então o que a gente faz é drag. E as pessoas do Brasil, as pessoas que consomem drag no Brasil, às vezes não têm a noção que os nossos acessos são outros. Exatamente. A peruca é mais difícil de conseguir, porque tem um tempo de espera, é mais caro. Entendi, sim. Maquiagem também, as roupas também. Lá fora, a gente, é tudo muito mais fácil. Você compra o salto alto num brechal maravilhoso lá e é tudo. Você vai um brechal daqui, gente, coitado do salto alto, você vai comprar lá, né? Entendi. Só moleca. Custa mais caro ser drag no Brasil, então. Exatamente. A gente tem menos acesso, menos possibilidades, sabe? E também a arte é menos valorizada. A gente lá fora, as drags ganham dinheiro no palco. As pessoas jogam dinheiro no palco pra elas. Aqui não tem isso, aqui não tem nem cachê, às vezes. Não tem cachê, mas só consuma aqui. Exatamente. Faz uns três meses, três ou quatro, acho que um pouco mais, que a gente foi pra Nova York, com a Lorelay. Privilegiada. Privilegiada. Gente, poxa. A gente trabalhou pra isso. Exatamente. Ai, meritocracia. Não foi o nosso pai que trabalhou. Tem uma balada lá que chama Industry, perto da Times Square. Quem tiver a chance, nossa, vocês precisam ir. E é tipo louco aqui em São Paulo. É um inferninho, assim. Aí tem um palco bem pequeno, bem pequeno. E tem show de drag de segunda a segunda. É uma balada que abre de segunda a segunda. E todo dia tem um show diferente de drag. E a gente foi num dia... A gente foi em vários dias. Mas em um dos dias, era acho que um grupo de cinco drags. E elas iam fazendo um número, tipo, muito grande, assim. Elas não têm cachê. Elas vão ganhando realmente do povo no palco. E ganham muito. Eles dão muito dinheiro. Muito dinheiro. Tipo, elas arrasavam muito essas cinco. A gente falou das drags gringas, mas essas arrasavam demais. Elas se jogavam muito. E elas eram lindíssimas, superpolidas, maravilhosas. E elas ganhavam... Tipo, meu, teve um cara que deu muito dinheiro pra elas, assim. Tipo, eles jogavam notas, assim, ó. Lembra? O palco ficou lotado de notas. Lá elas ganham... Lá eu acho que elas não têm cachê, mas elas ganham do público. E eles já têm essa cultura de pagar. Agora aqui, pra alguém dar um cachê, deve ser muito difícil. Amiga, aqui a gente fica lutando pra chegar sempre junho ou julho. Que são os meses ali pra parada, sabe? Porque esse é o bapho de trabalhar com drag. A gente tem tempos específicos que vão ser o nosso Natal. Agora, os outros meses... Meu, o que era noite de São Paulo pop há cinco anos atrás era muito mais bapho. Sim. Aí o pop foi morrendo também. A gente foi acompanhando também. Prejudicou todo mundo, né? Prejudicou até as drags. O mercado drag tá também embaixo. Caracas! Não tem mais espaço na balada. Eu comecei já como DJ. Mas eu fui vendo que existem outras possibilidades. E aí outras também foram vendo que existem outras possibilidades. Eu queria saber como vocês fazem, então, gente. Então, no meu caso, eu comecei a perceber... Eu também toco. Eu comecei a minha carreira tocando. E toco até hoje. Só que eu comecei a perceber que hoje em dia eu consigo atingir outros lugares e outros cachês não pela noite. É pelo meu canal, pelas coisas que eu faço fora da noite. Fora do que espero que eu faça, sabe? Entendi. Então, por exemplo, se eu consigo cobrar caro pra tocar em algum lugar hoje, fora de São Paulo, é por conta do meu canal e da visibilidade que... Você tem uma relevância. É, porque se parar pra pensar, gente, assim, as pessoas que consomem o RuPaul e amam o RuPaul e dizem que amam drag, muitas delas... Eu acho, gente, posso estar errado nisso. Mas eu acho que muitas delas não vão em show de drag brasileira. Não vão numa Danger, num concurso de drag Danger. Elas não são fãs de drag. Elas são fãs do artista, do famoso, do RuPaul, sabe? Elas são fãs da celebridade, não fãs de drag. Tanto é que isso acontece muito... Meu, pra mim é o ápice isso. Quando a Sasha Velour veio fazer show aqui com a Ícaro. Bi, a Ícaro tem anos de drag. E aí eu vi tanta bicha falando assim. Olha, a Ícaro copia a Sasha. Bicha! Isso é uma coisa bizarra. Bicha, isso é bizarro. A Ícaro fazia isso antes de olhar uma foto da Sasha. Antes da Sasha começar a pensar em drag, bicha. Sim, não, é bizarro. É bizarro porque, por exemplo, eu sou Jacacura, gente. Tenho 31 anos. E na minha época, o nome drag ainda se vendia muito, assim. Pelo menos nos flyers da balada. Você ia na República… Os flyers da balada eram Stripelela. Stripelela, sim. E tipo… Ai, quem mais agora? Não vou lembrar mais. Marcia Pansker. Marcia Pansker, Timmy Kie. Timmy Kie. Exatamente. E elas eram a atração da noite, assim. Era muito bapho, assim. Eu sempre gostei muito de show de drag. Eu sou suspeito, adoro. Mas você não vê mais isso. Por mais que o RuPaul esteja muito em alta… Por exemplo, eu não sei se eu também… Porque eu parei de frequentar esses lugares. Faz muito tempo que eu não vou na República. Faz muito tempo. Então não sei se ainda é. Mas eu lembro… A minha visão era muito essa. Que tipo… Por mais que não fosse hypado no mainstream. Pelo menos no nosso meio, parecia ser muito valorizado. Pelo menos… O que eu vi é, pelo menos, os grandes nomes. Pelo menos a Lewak lá, a Dimitri e tal. Eu acho que isso foi numa geração passada. As gays de hoje em dia não valorizam. Valorizam realmente a celebridade. Porque as drags do RuPaul viram celebridades… Sim, sim. E durante a temporada mesmo. E o que eu vejo muito também das baladas de hoje em dia é que se vende muito a festa em si. Então, por exemplo, vai ter uma festa que toca… Baticu, por exemplo. Que toca funkão, pesadão e tal. Você vai pra ouvir aquela música. Mas talvez nem acontece nenhum show ali. Sim. Você vai pelo fervo da festa. Aqui em São Paulo, pelo menos, não sei como… Que tá em outros estados. É só a festa. Aqui na Augusta faz muito tempo que eu não vejo uma atração de drag. Ô, amiga, não tem nada! Ah, então… E eu sei que você vinha muito pra cá. Você não vinha muito na 2007. Então, eu trabalhei ali no Beco. Surgiu um convite há três anos atrás. E aí, eu administrei uma balada. Me surgiu um convite pra trabalhar com cadeira registrada. E aí, eu falei… Gente, caralho! Essa oportunidade da minha vida pra viver de drag. E aí, eu fiquei dois anos e meio na Augusta. Mas, realmente, não dá mais. Porque lá foi infestado de… Nada contra hétero, gente. Mas… Sim! Tem amigos, inclusive. Tem amigos. Não, mas todo mundo… Aí, a noite foi morrendo, amiga. Foi o pop. Sim. Foi essa, tipo… Muitos héteros indo pra balada LGBT friendly e tudo mais. E aí, não rolou mais. E eu acabei saindo também, porque não me cabia mais ali. É, o público mudou muito. Eu acho que… Mas todo mundo que frequenta a Noite de São Paulo… Nem é questão de estar sendo preconceituoso, não. Todo mundo já sabe que mudou. Mudou. Todo mundo que a gente conversa, assim, que às vezes a gente encontra… A gente encontra seguidora aqui perto de casa e tal… Vira e mexe, a gente troca um papo, assim. A gente troca uma ideia sobre a Noite de São Paulo. Todo mundo sente essa diferença. Mas eu acho que a culpa… Tipo, de dez anos atrás e agora. Todo mundo sabe que mudou. Eu acho que a culpa é de quem produz a festa. Porque os produtores veem os héteros entrando nas festas. E eles mudam a programação pra agradar os héteros. Sim. Aí coloca funk a noite toda. É, antes era viadagem, tinha drag e tal. Legal, porque as gays têm consumido funk também. Mas, sabe… É, as gays até têm consumido bastante funk. Tem muito, tem feito música funk. Tem acontecido, né. Tem festa só de viado de música funk. Uma noite inteira. Mas o bafo, amiga, é também você, tipo, querer pagar pouco pra drag estar ali no palco. As pessoas vão se desanimando. Quantas drags eu vi parando de se montar, porque não valia mais a pena. Tem muitas vezes, que pra mim às vezes não vale mais a pena, sabe. Mas aí eu fico repensando. Tipo, meu, eu amo isso. E aí eu coloco isso na balança o quanto eu amo. E porque não chega a pagar todas as minhas contas. Mas o bafo… É um gasto, né. É um gasto. Meu, você vai lá e quer receber 150. 150 não paga nem o Uber direito. Eu moro em Piritoba, viado. Eu pago 50 reais pra ir. 50 pra voltar, viado. Mas só por quê? 50 reais, bicha. Ela mora longe também. E o físico também, né. Tipo, as dores do pós-drag. Você fica com dor nas costas. É a peruca que aperta demais. E tudo que a gente abre mão, né, amiga. É as bolas que você tem que ficar acuendando. E aí… É uma dor que… Nossa, quanto do pós eu tive que abrir mão. Tudo que a gente abre mão de viver. Vixe! Fica sem sobrancelha. A gente fica parecendo um golfinho. Diga por você. É uma questão muito me ligada… Mas eu acho que o bafo é justamente isso. É você tentar criar uma relevância, sabe. Tipo, não na noite… Acho que o YouTube tem ajudado muito isso, né. É, uma relevância enquanto artista. Porque você… Se você não tem essa relevância, você é só mais uma drag no meio de várias, tentando um cachê de cem reais pra tocar uma festa por uma hora e meia. Isso. Se você tem uma relevância, você vai cobrar mais e eles vão querer você. Tipo, eles querem a Bianca ali tocando naquele lugar. Eles vão pagar o que ela pediu. Você tem feito muito set, mano? Tenho. E tenho cobrado o que eu quero cobrar. Entendi. O que é chique. O que é muito chique. Porque antigamente eu pensava assim, nossa, vou ter que cobrar barato. Porque se eu cobrar caro, vão escolher qualquer outra. Entendi. Qualquer outra. E aí eu entendi que não, eles querem a mim. Só que se quiser a mim, vai ser o meu cachê, o meu preço. Porque eu sei as coisas que eu passo pra estar ali, como eu estou. E isso não é só pra sete. A gente pensa isso numa publicidade. Não, pra qualquer coisa. A gente sabe que você vai levar público, que você vai levar uma galera que gosta de você. É o que eu represento ali. O que eu faço, o que eu luto. O meu corpo ali. É exatamente o meu corpo político ali, o que ele representa. É o que eu vou pagar e o que eu mereço receber. Eu também não tenho aceitado mais qualquer mixaria, não. Que essas bichas querem me pagar. Essas mariconas têm dinheiro, bichas. Essas mariconas têm dinheiro, mas elas não querem pagar a gente. Elas querem pagar viadão na sauna. Agora a gente que é bom. Exatamente, amiga. Mas eu acho que vocês estando no… Eu não sei se vocês são as primeiras drags a terem um podcast. Eu não sei. Não, não somos. Mas assim, vocês… Mas vocês criaram uma relevância legal já com podcast. As pessoas já estão conhecendo. Acho que cada uma tem um status aqui. Seja cantando, seja no canal… E a Duda. E você vive de música, mano. Que isso? Eu vive de música, é muito difícil, assim. Eu ia te perguntar isso agora. Tipo assim, é um mercado… A Aretuza, né, que diga. Não, mas ela faz bastante show. Ela faz, tô zoando. É que eu sempre zoa a Aretuza, gente. É brincadeira. Pega a chacota, faça boa, Anitta. Elas são do grande escalão das drags cantam. É, sim, sim. Eu acho que a Pabllo abriu uma grande porta pra gente. Isso foi maravilhoso. Música… Você começou a fazer mais show depois que a Pabllo surgiu? Tipo, você começou a… Eu acho que ajudou a trazer um holofote pra esse nicho, né? Sim. Ainda é muito difícil, assim. Porque, igual as meninas já disseram aqui, que o público, eles querem a celebridade. Eles querem as artistas. Sim. Eles não querem a drag em si, né? A princípio, eu ainda sou… Ainda não tenho a visibilidade que essas meninas têm. Então, eu ainda sou uma drag que o pessoal ainda não conhece. Sim. Ainda por isso que eu peno mais, pra conseguir show, pra divulgar meu trabalho, enfim. É um universo novo que eu acho que te permite você criar N coisas, N forma de você se expressar. Mas é um mercado competitivo. E é um mercado que ele exige muito, assim. Você tem que ter talento ou você tem que ter algo muito diferente pra você ser notada. Ih, tem gente que não tem e é? Tem várias, querida. Tem várias. Mas isso em todo lugar, no YouTube também. É em todo lugar. Todo lugar tem alguém que não presta, que tá fazendo sucesso. Ai, que amor! Sempre tem! Você tem que buscar alguma coisa, alguma forma de se destacar. Então assim, hoje eu vivo de música, mas também vivo de publicidade. Recentemente, quer dizer, em junho eu fiz a campanha do Doritos Rainbow. Que foi super legal e tal, e isso foi um marco pra mim. Foi super incrível. Essa campanha foi do… 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 Doritos Rainbow. E Doritos, isso. Do Doritos Rainbow. Foi super legal, assim. Entendi. É, rolou… Tipo, o Rias tava presente. Ah, sim, sim, sim. Foi chique. Foi chique. Ela ficou bilionária. Ô, Doritos, vamos chamar as bichas no resto do ano também. Não é só na Parada. Não é só na Parada não. É… Isso também é uma coisa… O mais legal é que essa prestação deles ia ser apenas pra Parada. Mas eles estenderam até o Rock in Rio, até outubro. Sim, eu lembro que lá tinha o Rainbow. É, sabe? Tipo, eles montaram um stand lá, eles levaram as bichas pra lá. Foi super legal. Você foi? Eu fui. Ai, que legal, mano. Legal, legal mesmo. Eu acho que as marcas estão começando a enxergar o potencial também que a imagem da drag tem. Com certeza. Eu acho que as marcas estão começando… Sim, mas eu acho que muitas delas… Eles querem ter você lá, mas eles não sabem o que fazer com você. É, amiga. Às vezes, eles querem ter você pelo oba-oba, sabe? Tipo… O fervo… Vai ferver… E aí, tá. A bicha, ela tá lá. E agora? O que você vai fazer com ela? Entendi. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter… Sim, as bichas têm que estar ocupando esse espaço. Mas eu acho que tem que ter uma preocupação maior dessas empresas em entender como que a gente pode montar essa união pra que forme um trabalho legal. Mas também… Isso é iria mesmo, né? Tipo… Mas eu acho que a tia… Dá risada. Faz aquilo, dá risada. Eles imaginam que por você estar montado e vestido como uma mulher, você vai querer ferver, você vai querer gritar toda hora, você vai querer dançar e pular. E acho que hoje em dia deu pra perceber, se você não percebeu ainda, amiga, que existem vários tipos de drag diferentes. Mas sabe o que a gente tem que também ter em mente? Assim, não tô defendendo o lado deles. Eu acho que, assim, esse povo que vive muito fora da nossa bolha, eles enxergam a drag como uma coisa de palco. Então, pra eles, é difícil entender que dá pra fazer mais coisas. Sim, sim. Eu acho que agora, por exemplo, o YouTube, meu, tem várias drags criando, tipo, conteúdos muito cabeças, assim. A Bianca é uma delas, sabe? Então, assim, eu acho que agora que eles estão começando a ver que dá pra fazer outras coisas. Tem drag assinando um contrato com a editora pra lançar livro. Sim. Então, tem um monte de coisa acontecendo. Eu acho que daqui a dez anos, talvez, isso esteja muito diferente, entendeu? O que eu faço bastante, assim, quando eu entro em contato comigo, é… por e-mail, inclusive, a Bianca… A louca, né? Ela mandou uma proposta pra mim, assim, de trabalho. E eu percebo que eles estão perdidos, assim, ainda no que… Onde… Você que oferece o que você pode fazer. Eu ofereço o meu serviço. Não, não, não. Eles falam, ah, queria muito a Bianca nessa campanha… Mas eu percebo que eles ainda não sabem o que eu vou fazer lá. Eu falo, então, eu gosto de fazer isso, isso e isso. Faço isso aqui muito bem. E assiste Chiquérrimo fazendo isso aqui. Legal, legal. O cachê é esse? Certo. Em uma vez, só. É, porque, por exemplo, a Lorelay… É muito do cachê. O cachê é importante. A Lorelay faz um monte de palestra, gente. A Lorelay, ela tá fazendo a vida dela em cima disso. E, cara, é muito foda. Você tá numa auditória e tá uma drag lá te dando uma palestra. Sim, sim. É muito foda isso. Eu tô fazendo cada vez menos boate pra fazer empresa. Porque eu… Você faz tudo da empresa? Eu tô fazendo pencas, amiga. O que você faz? Conta pra gente. Chuto o chefe. Chuto o chefe. Chego demitindo todo mundo. Ele chama uma… Vai lá! Em vez de chamar uma drag pra fazer a festa de fim de ano, animar, ele chama a drag pra fazer o momento da demissão. Demissão. A carta, assim, ó. Vai me arrumando. Vai me arrumando. Tá tudo lá. E aí, caralho? Tá demitindo! Vem cá, quem assinar? Assinaram! Pega as suas coisinhas, querida. A própria Claudinha do RH. Coloca o Bulevoo, coloca o Bulevoo! Mas vem cá, mana. Você faz empresa, então. Eu tô tocando muito em festa de empresa. Que legal! E tô também fazendo algumas palestras e tudo mais. Mas Bi, é porque chegou no limite, tipo… Não dá pra eu receber 150 reais numa boate. Isso não me paga. Não, não dá mesmo. E aí, eu fiquei muito desesperada. Gente, pra onde eu vou? Aí comecei a entrar no… Eu tenho que profissionalizar. Aí abri um mês, sabe, da minha drag e tudo mais. Pra conseguir emitir nota também. Porque consegui fazer trabalho com a agência maior. É conseguir também emitir nota. É porque eu acho que a mudança vem da gente também. Exatamente! E eu tenho que forçar… Eu tenho que forçar eles… Por eles, bicha. Não vai. E por eles, eles continuam me pagando nada. Exatamente. Mas eu tenho que me forçar a mudar. Fazer um media kit e tudo mais. Falei, gente, esse é o meu trabalho. E aí, sempre aparece assim… Ai, você faz duas horas de animação? Falo, bicha, meu trabalho não é animação. Meu trabalho é esse. É um trabalho que eu faço isso, isso e isso. É mais fácil se pagar bem. Se pagar bem! Não é fácil, viu? Eu fui animadíssima! Eu fui animadíssima! Eu fui animadíssima! Fui pagando. Mas o bafo é o quê? Eu dou a proposta. Eles também não sabem o que fazer. Ah, vamos animar aí. Brinca com o meu funcionário Claudião. Sobe em cima dele. Certo! Fala que é isso dele, sei lá. Fala que é isso dele. É sempre assim. Meu trabalho é outro. Eu nunca fiz isso não, na verdade. Eu acho que… Eu nunca fiz isso. Nunca me chamaram pra fazer isso. Se pagassem bem, tá… Várias drags que têm agências de animação. E elas já sabem que elas vão lá pra ser palhaça de hétero. Mas elas ganham pra isso. E ganham pra isso. Aquelas bichas ficam na boate se matando, sabe? Exatamente. E acho que por isso também que eu falei… Gente, vamos começar o podcast que… Eu conheço só duas drags que fazem podcast drag. E não é voltado pra uma cultura mais pop. Então, isso que a gente vai fazer é certeiro. Porque eu acho que a gente tem o que falar. Nós somos muito diferentes. Legal. Então vai ter algo pra acrescentar no Spotify, sabe? Ou que plataforma que seja. Mas… O podcast de vocês tá em todos os streamings. Todos os streamings, gente. E o primeiro episódio é sobre isso. Profissão drag. A gente fala só sobre essas possibilidades que existem da drag. E como a gente tem que profissionalizar isso. E é legal também que vocês provam que vocês podem falar sobre outras mil coisas. É isso que a gente sempre faz no Filhos, assim. A gente tem nossas preferências. Mas eu acho que o legal do podcast é que você pode conversar sobre tudo. Nós somos pessoas antes de sermos youtubers. Isso pra mim é o começo do meu trabalho, assim, sabe? No canal e no podcast também. Porque quando eu comecei o canal, eu queria evitar falar de maquiagem. O canal é muito bom, mano. Muito obrigado. Nossa, a gente adora. Eu tenho muito orgulho do meu canal. Porque eu queria evitar falar de maquiagem. E evito falar de maquiagem. Porque eu entendi que maquiagem na minha vida é uma ponte pra que eu consiga acessar as pessoas. Porque as pessoas chegam na drag queen muito facilmente. A gente tá ali, uma alegoria na boate. Todo mundo vem falar com a gente. Sim. Qualquer situação que a gente esteja montada, as pessoas vêm falar com a gente. Então eu entendi que eu estar montada me facilita o contato com as pessoas. Entendi. Então, tipo, eu não preciso falar de maquiagem com vocês. Eu posso falar de qualquer outra coisa. A partir do momento que você já vem falar comigo. Sim. E também, se você quiser falar uma hora, um tutorial, foda-se, né? Também. Que faz parte da minha arte também, entendeu? Sim, sim. Mas eu posso fazer isso de uma forma que eu não me sinto uma palhaça. Que eu não me sinto uma blogueirinha. Mas eu tô contando uma blogueirinha. Mas que eu não me sinto, tipo, fútil, sabe? Eu vou fazer um monte de stories agora. Blogueirinha, você não sabe o que ela tá falando. Já brigou com a Lorelay. Eu não queria me sentir fútil na minha arte, sabe? Porque eu sempre mudei como artista mesmo. E via que as pessoas… Mas quando você diz fútil, você diz em que sentido? Fútil no sentido de que as pessoas esperam que a gente ocupe lugares fúteis nessa vida. Sendo drag, sendo afeminada, sendo bicha. Você só vai falar sobre isso, né? Só peruca, maquiagem. Sim, sim. Se você falar de qualquer outra coisa, já tipo assim… Quem é você, bicha? Olha pra você, você tá montada. É que nem alguém que achar que a gente só quer falar de piroca. Exatamente. A gente chega puxando um assunto sexual com a gente. Mas essa coisa da drag que tem um diálogo mais cabeça… Acho que a Lorelay também abriu muita porta. Total! A Lorelay é uma inspiração muito grande pra mim. Quando eu comecei o canal, eu me inspirei muito na Lorelay e na Jujut. Na Jujut, no formato de vídeo. A Jujut é incrível também, sim. Eu adoro. Eu queria um formato de vídeo que fosse conversa. Porque eu sempre achei incrível isso. Parecia que eu tô na casa da Jujut. Sim. E a Lorelay me inspirou muito na questão da fala mesmo. De ser uma fala, tipo, leve, em assuntos pesadíssimos. E não parecia uma aula. Eu não vejo a Lorelay uma professora. Eu vejo uma amiga falando de coisas que a pessoa não saiba ainda. Sim. Eu odeio a ideia de professora pra mim. Porque eu posso errar na minha vida. E eu quero ter o direito de errar. Não, se a bicha é professora, arrasou. É o que eu não sou. Entendi. E eu não quero um rótulo que eu não sou de fato, sabe? A drag palestrinha. Eu quero rótulo de beleza. Porque eu sou bonita. Mas sabe que isso também tá muito ligado ao machismo, sabe? Sim. Porque eles veem a figura feminina. E aí eles não querem e nem esperam que essa pessoa vai ter um discurso. Que essa pessoa tenha algo pra acrescentar. Então a mesma coisa a gente vê com drag. Eles não querem que a gente se relacione. Eles não querem... Eles só querem ver aquela figura sendo palhaço. Pra ser gente palhaça. E tudo mais, a gente tá muito ligado ao machismo. Muito ligado ao machismo, total. A gente mesmo, quando a gente entrou no YouTube... Por exemplo, o caso de blogueiras. A gente vê aquilo da blogueira, aquela zoação em cima da blogueira. E acha que a vida da blogueira é apenas isso. Recebidos, make... E quando a gente conheceu, sei lá, a Nina. Começou a conhecer as outras meninas de maquiagem. Olha o trabalho pra Karen. O trabalho que a Karen tá fazendo. A gente percebeu, gente. Elas são empresárias. A Karen, ela sabe a composição que tem na base. Ela sabe por que essa base não deu certo. Isso é muito foda. Porque profissionaliza. Porque eleva o nível da profissão. Ela coloca o patamar de blogueira lá em cima. Sim, total. Sim, sim. A gente é química. Exatamente. Assim como também as drags, né? Muita gente acha que é uma coisa simples. E sei lá, você vai... Eu acho assim, a drag, se você parar pra analisar cada ponto dela. É um artista completo em todas... Maquiagem, é dança, é performance. É um trabalho muito completo. E a gente tem se estendido pra outras áreas. Tipo, tem drag fazendo teatro. Tem drag fazendo stream no Facebook. Tem drag fazendo livro. Culinária. Tem drag fazendo podcast. Culinária. A mina foi pro... Pro... Bake Off. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal, cara. Tem drag dando aula. Drag dando aula. Sim, a própria Rita. Aham, sim. Tem drag em tanto campo. E a gente foi acostumado, pelo menos eu, a ver, por exemplo, as drags envelhecerem no mesmo patamar. Infelizmente. Tanta drag talentosa, mas você vê... Fadada ao mesmo lugar. Que ela tá ali à noite ainda. Você sabe que ela não tá sendo paga bem. Você sabe que ela tá sofrendo. Ícones à noite de São Paulo e não só de São Paulo, assim, fadadas a estar na boate fazendo a mesma coisa pelo mesmo cachê. Ícones à noite. Ícones. Você não vê essas bichas em lugar nenhum. Sim. Sabe? Bicha que poderia estar lançando um livro e não tá, porque... Não, bichas que poderiam estar sendo a RuPaul do Brasil. É. Porque esse dia saiu um boato de que ia ter uma RuPaul no Brasil. Só que eu acho que não foi pra frente, porque talvez eles não viram que tinha potencial pra isso. Sei lá, alguém… Sei lá, eu não entendo. Tipo, tem tanta drag que poderia ser a RuPaul do Brasil, mas precisa de tanta coisa pra isso também. É difícil. Uma prova também. Precisa de mais uns anos aí, mano. Mais uns anos, eu acho. Mais uma julga. Eu desenho, gente. Eu sou maquiadora. Mas eu acho que a internet também, como não existia tanto esse campo pra você se vender… Sim. Tipo, meu, imagina… Não sei, também. Tô chutando. Mas imagina, tipo, uma Márcia Pantera que inventou o bate-cabelo, começar inventando o bate-cabelo agora na internet. Será que não ia estourar e tudo mais? Sim, talvez sim. Não, ninguém sabe que foi a Márcia Pantera que inventou o cabelo. Inclusive, Márcia Pantera. Às vezes vem uma gringa pra cá, ó. Vocês héteras, as meninas héteras empolgadas que vão ver show drag. Essas drags que ficam rodando a cabeça, foi a Márcia Pantera que inventou isso. É uma drag… Isso é brasileiro. Isso é brasileiro. Isso é brasileiro, tá? Aí as gringas vêm copiar a gente. Não é a gente que copia elas, não. O bate-cabelo é brasileiro. Meu, você vê aquele lip sync do RuPaul, que elas começam no Weep My Hair bater aquele cabelo. É vergonhoso, veado! Ai, coloca… Já viram a Natasha Princess batendo cabelo? Não vou lembrar agora. Nossa… Ela é a melhor atualmente do bate-cabelo. Jura? Ela é a melhor. Porque eu lembro que eu, quando eu ia pra… Então, quando eu ia pra boate quando eu era adolescente, eu via a Stripelela. Nossa, a Stripelela… É… Stripelela. Eu achei que ela fosse sair voando, gente. Então, a Stripelela, pra mim… Ela passou assim a coroa pra Natasha, porque vai ter que continuar. E a Natasha B, ela é a melhor. Gente, é a Marcia que sobe na boate. Ela sobe na estrutura da boate. É… Ela se taca de lá em cima. Ela vai até o camarote. Ela beija o boy, ela pega a cerveja atrás. Tira o sapato, descalça… Quando ela começa a tirar o sapato! Isso quando ela não entra em cima de uma moto no palco. Gente, mas a Marcia Pantera é uma drag aqui de São Paulo que ela escala… Realmente, ela vai até o mezanino e volta. Eu vou te dizer, gente… Sem corda. Tem uma balada aqui em São Paulo que se chama Blue Space. E o show… Eu não sei questão de pagamento, como é que funciona pras drags. Mas pelo menos o show, assistir um show… Aqueles especiais da Blue Space… De Halloween… Não, é muito bem bem. Todo final de semana é bafo, todo. Sim, sim. Sim, porque é uma estrutura… Eu adoraria ir mais, até. Você vai lá fora, você não vê essa estrutura pra drag. Nossa, não existe. Telão, palco subindo… Quando elas vêm pra cá, amiga… Elas ficam chocadas. Elas querem usufruir de tudo no palco. É muito bizarro. Nossa, e eu fico assim… Eu gosto muito das drags brasileiras e… Eu fico assim… Eu fico olhando e tipo… Pô, como as pessoas não valorizam isso, sabe? Essa boate que a gente foi em Nova York, gente… O palco era tipo, três degraus de altura. Nem isso. E assim, era uma… Uma cortina podre. Uma cortina. Atrás do Itá. E elas tudo montadas, com umas roupas lá… Sim. Não tinha nada pra elas fazerem… Também tem muito disso no Brasil, gente. É, não vale. Tem. A gente sabe que tem. Tem, tem. A gente ia, por exemplo… A gente ia numa balada em Santo André, que se chamava Pastel. Era uma pastelaria na frente. E no fundo era boate. Morta! Então você voltava com cheiro de pastel. Por isso que era o pastel. Aí depois mudou pra Tá Querida. Depois mudou pra Tá Querida. E era uma garagem minúscula. E as drags… Gente, eu já vi drag assim… Dois bailarinos segurando a drag de ponta cabeça, segurando o tornozelo dela e ela batendo o cabelo. Ai, que tudo! Eu já vi tanta coisa lá. E assim… Mas se viravam ali naquele cubículo, gente. E se o palco é assim, você imagina os bastidores, o camarim. Que camarim, bicho? É, eu te guardava a vassoura. Chegava pronta, né? Exatamente. Então era um perrengue pra fazer acontecer, gente. E eu me sentia no show de uma diva pop. Eu ficava aplaudindo, eu ficava… Gente, é muito maravilhoso, é muito incrível. Agora imagina você ter condições pra essa bicha arrasar de verdade. Exatamente. Que é o que é a bluda, amiga. A bluda é os dançarinos. Os dançarinos são fixos, eles estão todo final de semana lá. Mas a Blu também tem um elenco fixo de drags, né? Também tem. Ele geralmente tem. Às vezes, de temporadas… Às vezes, de temporadas, eles trazem alguma drag diferente pro casting. Mas eles têm um elenco fixo, já. Mas uma coisa legal de drag é que, com estrutura ou não, a gente… As drags brasileiras, nós somos muito acostumadas a ser criativas. A gente se vira no 30. A gente se vira, a gente faz acontecer. É uma maquiagem, é uma sombrinha, a gente faz virar 50, sabe? Então, o legal de drag no Brasil é isso. A gente consegue se virar, e muito bem, com o pouco que a gente tem em mãos, né? E fica um trabalho incrível. E a gente… Eu acho que a gente tá em um nível muito bom, assim. A gente não deve nada pras drags internacionais, sabe? Comparado aos acessos que a gente não tem, elas têm. A gente tá arrasando mesmo. É, eu acho. Nossa, amiga! Tudo que eu fiz até agora, eu sei que foi no truque, viado. Mas me beijos! Dá pra ver, viado? Dá pra ver. Qual foi o maior bem? O que aconteceu com vocês na profissão? Mano, a senhora… Eu peguei o começo da Duda. A Duda, gente… Terminei. Tem um vídeo dela que ela… Ela tá com uma garrafa de catuava na cabeça. E ela atravessa a linha do metrô naquela esteira. É verdade. Mano, você parecia blogueirinha, viu? E é recente esse vídeo. Tem cinco anos já. Mas, Bia, esse dia foi um ano novo que eu fui passar… E já fui… Bia, eu só vivo de perrengue, viado. Eu moro bem longe, lá perto da Brasilândia e tudo mais. Só vou dar um adento também, inclusive. A Duda é muito famosa, porque por acaso você já tenha visto uma foto que é de duas drags montadas no trem e com duas freiras do lado olhando… Sim! É ela, tá? E ela tava montada de equipe Rocket. Eu amo! É muito famoso esse meme. Internacional, né? É internacional! Mas o bapho é que eu sempre, tipo… Tive que pegar muito trem, muito ônibus… Sempre montado, né, viado? Eu ter que pagar 60 reais pra pegar um Uber e receber 150 reais de cachê… Não vale a pena, bicha! Eu falava, não, eu vou lá pegar três ônibus, depois dois metrôs e etc… Isso, carregando a roupa tudo… Montada, tá louca? Ah, já tá aí montada. Montada, montada. Louca pra virar estatística, viu? Ai, meu Deus, que horror! Ai, amiga, mas era isso! Ou era isso, viado! Ou eu não fazia, e eu queria muito fazer. Corria o risco, né? Te corri o risco. Hoje eu não corro mais… Hoje eu não me coloco mais nesse risco. Mas eu me coloquei durante muito tempo. Você vai ficando mais velha, você vai ficando… Bom, Bia, eu não consigo. Eu já tenho muito mais medo. Antes eu ia ficar louca! Primeiro, uma diversão. Eu tava no Play Center, praticamente. Quando eu pegava ônibus, bicha! Você vê que a bicha é velha quando ela fala do Play Center! Play Center! Pra mim era o Rupinstar, viado! E aí era isso, tipo, eu tinha que fazer isso acontecer. Então eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar metrô. E aí foi nessas que passei pencas de perrengue. Esse dia eu tava bêbada também. Mas indo, mas porque eu tinha que trabalhar na boate, sabe? Esse dia que eu tava também voltando, era de um job que eu não recebi. Não recebi cachê da festa até hoje, que eu tava de Kip Rocket. Foi Unicornia? Você foi de Kip Rocket, não recebeu! Não, você acredita? Não levou meu trabalho… A drag do Brasil nunca foi levada a sério! A gente fez três festas da Diva. Nossa! Pra você ver, nessas três, a gente teve perrengue em todas. E teve uma que a gente não recebeu nada. Então imagina vocês que trabalharam… Mas a gente ganhou dinheiro pra pagar as drags. A gente pagou… Na época, a gente contratou o Trio Milano. Ah, gente! Trio Milano! A gente pagou. Porque quando corta assim na boate, não tem dinheiro na boate… A gente pagou. Corta primeiro a quem? Da drag! Esse viadão aqui… Até quem que fosse fotógrafo, vai descer. É que ela vai descer. É o barman, recebe? Ela gosta, ela tá feliz. Ela gosta! Ela fez umas fotos dela, o Instagram dela, já tá bom. Eu marquei ela já. Divulguei já. Dei consumo pra 30 reais, 30 arô pra ela. 30 arô, você acha? E uma caipirinha já é 25, né? Triste a vida da drag no Brasil. Tinha uma festa aqui em São Paulo que foi a unicórnio, né? Ai, foi tudo! Como chama a festa? Unicórnio, não existe mais. Contra dez drags, né? Dez drags. Todas nós fomos assim, não pagou ninguém. Jura, gente? Tô dando empolgados, né? Mas aí o barco é que a gente foi atrás da gay depois. Foi a caça gay. Isso faz anos, isso faz anos. E até hoje todo mundo lembra dessa festa. A unicórnio não pagou ninguém. Gente, eu amo! Rapaz! A gente conversa em óbito. A gente fez três festas. A gente fez aquele primeiro produtor. E depois, lembra aquela outra que a gente fez? Que a gente também não recebeu? Que a gente divulgou. Nosso canal já tava grande, até. É verdade. A gente foi lá aqui no Hotel Cambrai… Cambrai, gente. Cambrai, Cambrai. Miga, tem uma lista de gente que não ia pagar. Odei esse lugar. Você também, tá tudo bem cruziado. Nossa, odeio esse lugar. O lugar que não pagou a gente, que a gente brigou, inclusive… Hot Hot, eu falo! Já acabou, já acabou! Lichoso! Já fechou, já abriu, já fechou. Fechou, porque o dono era podre. Falo mesmo! Gorfei muito naquele carpete. Gente, a gente fez um barraco com o boy… Filha da mãe. Fidia, aquele lugar. Mas quantos perrengues que vocês passaram, gente? Perrengues vários, gente. O meu perrengue maior na minha carreira era no começo, porque eu morava em Santos, né. Comecei a fazer drag aqui, então eu tinha que vir pra cá. Eu vi no seu vídeo de 100 mil, que você conta a história. Bambando, porque eu trabalhava em agência lá. Trabalhei lá por sete anos, na mesma agência. Designer. Designer. Ai, o que tem com essa profissão? A gente quer designer, não quer dar certo! A gente pode. Você vê que encaminha o quê? Hoje em dia, você tem uma arte incrível no seu olho. Sim, eu faço tudo. É foda. Minhas fotos são… Eu nunca edito fotos. Tudo acontece por um motivo, né, Bi? Sim. Mas a ideia do nosso canal sempre foi bonita, porque a gente… É verdade. Tem um objetivo, né. Mas isso é muito verdade. Tudo que a gente construiu a vida toda, levou a gente pra agora. Sim. É bom, é bom. Não sei. Mas a gente tá vivendo e fazendo acontecer, né. Mas era uma coisa que você poderia estar pagando alguém pra fazer. Total, amiga. Edito meus vídeos sem nunca ter me edito em vídeo antes. Eu me virei assim, aprendi do nada. E o perrengue pra mim era esse. Ter que vir de Santos, tipo assim, à noite. Me montar aqui na casa dos outros. E a gente, montação na casa dos outros, é sempre uma bosta. Ficou uma nojeira. Eu quase acabei com uma amizade por conta disso. Porque ficava uma nojeira. O banheiro ficou cheio de Maizena, porque o salão é maquiagem com Maizena. Meu Deus! A Lorela já veio se montar aqui? Quem? A Lorela já se desmontou aqui. Ah, mas não deixe se montar. Mas ela já montou a gente num vídeo, então… Não deixe se montar aqui, gente. Porque fica uma zona, uma zona. E tipo, ninguém merece, sabe? É muita coisa, né? É muito produto. Muita produção. Era o perrengue. Deixa eu ver. Ai, no dia que eu gravei Sense8, a Duda também… Ai, meu Deus! Vocês gravaram Sense8? Eu e ela mora, Fogos. Era em 2015, amiga? Não lembro agora. 2016. Vocês também participaram… Eu sei que sim, Duda. Você não sei… Do clipe da… Da Alaska. Também foi um… Sim, eu participei. Ah, piado! Você foi, Bianca? Não, mas eu não fiz a cena contigo. Eu fiz uma das primeiras cenas. Também foi um truque. Beijo. Mas e aí, Sense8… Também é que eu tenho uma lista de truques que eu já passei. Eu também tenho, gente. Gente, pra quem não sabe, Sense8 é aquela série chata pra cacete que tem no Netflix. Porque todo mundo ama. Não sei se todo mundo vê naquela porcaria. Você quer ver orgia, você vai na X-Vide, gente. Aí, pô, vai porque amanhã vai ter a orgia do Sense8. Ah, vai pra merda. Aquilo… Orgia pesada pra mim é o que tem na X-Vide, não aquilo. Ah, eu vou nadando. Vai nadando. É! A gente não sabe o que é orgia de verdade. Ah, viu? Era assim. Era assim. É… A cena ia se passar na parada LGBT de São Paulo. Sim. Que ia ser domingo. A gravação ia ser domingo e sábado. Porque no sábado eles iam gravar as partes que têm texto, né? Porque enquanto tá rolando a parada, aquela música alta, você não consegue… Não consegue. Fazer o texto, enfim. E aí eles montaram uma parada fake no sábado. Ai, amei já. Só que… Tipo assim, era… Já tem tudo pra dar errado isso. Foi errado. Era um mês de, tipo assim, orgulho LGBT. Então assim, as gatas estavam cheias. A agenda tava lotadíssima. Então a gente tinha festa no sexta, sábado e domingo. Tudo cem reais. Na sexta… Presentão, ó. Presentão. Presentão. E uns drinks. A gente fez quinta ou um mês. Mas… E aí na sexta a gente tinha ido pra uma festa. Ai, gente. Pra não chorar. Nossa, sim. Que porra. E no sábado pediram pra gente estar lá às 5h da manhã montadas. As gatas… Ou seja, acordou duas, né? 5h da manhã montada pronta. Ou dormiu, já virou. Ou seja, a gente… Tipo assim, eu saí da festa, não tirei a maquiagem, eu dormi de maquiagem. Assim, igual uma múmia. Eu também… Não, eu não dormi. Eu fui direto. Jura que você já fez isso, Bis. Já me peguei, gata. Porque eu ia ter que fazer isso de novo. E eu já sou feia. Aí quando eu… Deixa isso… Viado, eu saio… Nossa, bicho, eu saio feíssimo. Eu cheguei em casa às 2h da manhã… Esse dia eu cheguei pra assustar. Pra acordar às 4h e pouco. Falei, não, eu já vou dormir com maquiagem. Porque senão eu vou ter que acordar bem antes. Eu não dormi. Aí você dormiu com a barriga pra cima. Dormi, gata. Foi o ó. E aí a gente chegou lá às 5h da manhã… Pra aparecer 3 segundos no negócio, né? Menos, menos! Pra você piscar, bicha, você tá desgata. Já acabou. E assim, a gente… Tá, eu cheguei umas 5h pouquinho, um frio da porra. A gente… Nossa cena tava prevista pra começar às 11h da manhã. Mas gravou na Paulista mesmo. Não, essa é a cena do sábado que eles criaram uma parada fake. A parada fake. Que foi ali na Berrine. Isso. Fecharam as ruas e tal. 5h da manhã, gravar às 11h. Quem gravar às 11h? Tava na casa às 11h. Era pra gente começar às 11h. A gente começou a gravar umas 2h da tarde. 4h da tarde, e eu cheguei 5h da manhã… E almoço? Deram almoço? Deram, deram. Mas Bi, eu cheguei com aquela maquiagem de cabeça pra trás, sabe? Ao contrário. Eu fiquei com isso até 4h da tarde. Ninguém entendia mais. Todo mundo achava louco, sei lá, de droga. Tava eu lá, parada assim, ó. Invertida. Invertida. E gravamos até a noite. Não, e isso era o primeiro dia, o segundo dia. É! Que era o dia de fato da parada. Só que a gente tinha festa no sábado. Aí a gente teve festa na sexta. Aí chegou virada, foi pra gravar no sábado. Aí a gente saiu da gravação, foi fazer outra boate. Eu tinha duas festas, né? Aham. Meu Deus! E não dá pra falar não, né, mana? Não, bicha! A gente besta achava que ia ter visibilidade, né? Imagina que o cachê ia ser bapho! Tava no e-mail! O cachê é um perrengue! E tinha um cachê! Tinha um cachê! Vocês podem abrir o cachê, gente? Pode! Amiga, tava combinado pra ser tipo uma coisa de 700, 800 reais. Mas não lembro direito. Um faz-me rir, tá? Bicha, caiu metade na nossa conta. Quando a gente recebeu... A gente não sabia que ia ter desconto de agência em meu público. Nada foi informado! Ah, é verdade. Nossa, Márcia, não sabia! 50% de desconto! Bi, eu sei que no dia caiu! E eu cheguei, nossa, o que aconteceu? Aí eu mandei... Vou mandar uma mensagem pra Tiffany Bradshaw, que é minha amiga, né? Eu acho... Aí eu... Amiga, quanto caiu pra você? Ela, amiga, tô vendo agora. Caiu isso aqui. Caiu isso pra você. Amiga, foi o truque! Ela, viado! Não, e assim, a gente tirou pencas fotos, várias coisas. A gente não podia divulgar por um ano, porque o episódio ia sair no ano seguinte. Ai, que raio! Ou seja, a gente só se fudeu! A gente não podia divulgar nada. O fogo, assim, o momento, os stories, nada, Bi. Nada. Só no ano seguinte. Ah, já não teve mais graça. Não, Bi! Já morreu, a série já foi cancelada. Meu cu, sabe? Aí tem um bang, ótimo. Eu passei com a Alamona. Ai, sempre, né, amiga? A gente gravou o clipe de Disque Me juntas. Ah, é verdade! Ah, eita! Sim, a gente gravou! Não lembrou? Se você piscar no final também… A gente tá numa roda de Amigas com a Pabllo na primeira. Ah, sim! Isso eu lembro. Eu lembro. Eu já reparei nesse clipe. A gente tá bem ciso. Bem ciso. O perrengue foi. Eu reparei que a Bianca tava lá. A gente também tinha que gravar bem cedo. É. Era duas da tarde, a gente tinha que estar pronta. A gente tinha que estar pronta as duas. Sem atrasos na van, duas da tarde montadas. Olha, fã normal da Pabllo, gente. Não, imagina. Não, 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 não. Tô brincando. Não mexe com Deus. A Angélica é eu. A gente se montou cedíssimo e távamos pra lá. Aí a gente chegou no set, era uma mansão maravilhosa. Para lá era longe, em Atibaia. Longe, Atibaia. A van levou a gente pra lá. Foi uma… E vocês montadas na van? Montadas na van? Um calor, querida! Um calorzinho gostoso de praia. Eita! Os poros abrindo, você falando… Ei, eu tô aqui! O chuchu querendo dar um hello? O chuchu só assim, ó. Lixa. A gente chegou em Atibaia, uma mansão incrível, maravilhosa, toda de madeira, bafo. É, bafo. Aí a gente chegou lá, tá, vamos gravar, né? Tipo, ok, a Pabllo tava lá, a gente falou com ela, tava maravilhosa, peladíssima, com os ondas de fora. Como sempre. Bom dia, Brasil. Ou seja, um dia comum na vida de Pabllo. Bom dia, Brasil, bom dia, Brasil. Fazendo assim com a peruca. Buda de fora. Aí a gente viu um… A gente tava lá e nada de gravar, nada de gravar. Aí a gente tava morrendo de calor. Por favor. A gente viu um schedule… Como é schedule em português? Ordem do dia. Ordem do dia, na parede. Ai, que fina, né? Sei. Luciana Gimenez. Como é schedule em português? E aí tava lá a gravação com as amigas, 9 da noite. Sim, porque a nossa cena ia ser na fogueira à noite. À noite. Só que eles não tiveram a decência de avisar a gente. E a gente tava maquiada… Dava pra vocês se montarem lá, tipo… A gente começou a maquiagem umas 11 da manhã, né, amiga? 11 da manhã. A gente ficou de inteiro montada, até 11 da noite. Chegou a noite, a hora da gravação. Então feia, já. Horror. Vê o clipe. É por isso que eles cortaram a gente, não deixaram a mão. Eles foram sensatos por causa disso. É, eles não querem que aparecessem. Estão feias, já. E pensem… Foi aí a hora da gravação. As amigas da fogueira. Ai, que lindo, gente. Que cena romântica, né? Tipo, a Pabllo vai estar triste por causa do boy. A gente tá consolando ela. Foi o script que deram pra gente. A Pabllo tá triste por causa do boy dela. Vocês vão consolar ela rindo e tal. A fogueira. Não era uma fogueira. Era um inferno. Era um inferno. Era um inferno. Bicha, você não tá entendendo. A gente sentou. Primeiro que já foi assim. Começou o perrengue o seguinte. Eram várias drag juntas. Todo mundo queria falar mais da Pabllo. É, todo mundo queria. Porque a gente sabia que o frame era da Pabllo. E no mínimo ia pegar do latinho. Aqui já é macaca véia, a gente sabe. Quem tá na ponta não sai. Todo mundo era assim. Todo mundo era assim. Só assim, a fogueira começou a lamentar. Só chegando perto de onde a gente tinha que sentar. A Pabllo só abriu. Aí o pessoal lenta. A Pabllo precisa aparecer. A Pabllo não tava ainda. A gente tava adivinhando onde ela ia sentar. Onde ela vai sentar? Ai, era brincadeira da cadeira. Chegou a Pabllo e sentou. Bi. Pá. Foi em cima dela. Pro lado. Bi. Aí, uma cagação. A fogueira começou a aumentar de um nível. Eles tiveram que tirar a gente uma hora pra baixar. Meu Deus. Só que a gente não queria... Só que aí... Vocês não queriam sair pra perder o lugar. A gente não queriam sair pra perder o lugar. Pegaram fogo. Não tem problema não. Tinha umas almofadas ali assim, onde a gente tava sentada. A gente pegou e pôs na cara. Bicha pegando fogo. A peruca de plástico ali pronta pra queimar. Derretendo, viado. A pele derretendo. O cílio derretendo. Tinha horas que... Eu amei. Pra não perder o lugar, bicha. E tinha algumas horas que eles apagavam fogo. É. As gatas não queriam levantar dali. A fumaça vindo na cara, Bi. Uma fumaceira preta na cara da gente. E a gente ali, ó. Calma, fala na cara. Não vou sair. Tô num lugar ótimo. Tô num frame ótimo. Mas aí mudaram a posição da gente. Foi o óbby. Mudaram a posição das gatas. Não adiantou nada. Tinha umas gatas lá do outro lado. E a Pabllo, gente, vem cá vocês. As gatas que estavam de boa. Que era a... A Joana e a Rafaela. Tavam de boa com esse negócio de posição. A gente falou, vou ficar aqui do outro lado mesmo. Aham. Foda-se, né? A Pabllo chamou. Vem cá, gente. Do lado dela. Uma de cada lado. Do lado. E a gente que tava louca pra ficar do lado. Longe. Ficaram longe. Poxa. Foi triste pras bonecas. É claro isso. É claro que hoje a gente não tem mais esse deslumbre, né? Em aparecer em vídeo o clipe. Ainda mais da Pabllo, nossa amiga. Na época, sim. Mas isso... Tipo assim, na época a gente achou que ia ser muito difícil. É que na época... É que na época... É que na época... Depois a gente ficou o dia inteiro montado e tal. A gente falou, mano, no mínimo vamos aparecer, né? Vamos ficar do lado da Pabllo. No sentido. Mico, sem ser, a gente foi a mesma coisa. Foi eu, foi você, foi Tiffany, foi Penélope. Todo mundo. E quando lançou o clipe, eu olhei os créditos. Erraram o meu nome nos créditos. Eu tive que mandar mensagem. Isso amanhã. A gente passa... É divas da depressão, é divas depressais, gente. Qual que é a dificuldade de falar diva depressão? Eu não sei qual que é a dificuldade. E põe um da e põe um S. O problema é não jogar no Google pra confirmar, né? É, sabe? Ai, meu Deus. Tem outro Pen, espera. Conta, conta, Vi. Tem um Pen que eu me mijei na boate, sozinha. Você se mijou de aperto e não... Ou sozinha. É, por causa da coendação. Meijou pra trás. Teve um com a Duda e teve um sozinha. O sozinha foi que eu tava com uma roupa totalmente fechada. Totalmente fechada. E tinha um zíper aqui embaixo na frente da minha vagina. E aí... O quê? Do meu clítoris. Ah, tá. E aí, eu pensei que esse zíper abria. Na hora que eu falei, ah, tô apertadinha, vou no banheiro agora antes que eu fique muito apertada. Minha amiga tava do meu lado, pus ela pra tocar no meu lugar e fui no banheiro. Chegando no banheiro, o zíper era um zíper fake. Que nem a parada. Ah! Que nem a parada do Sense8. Abri e ele tinha um forro de tecido dentro do zíper. E não acontecia nada. E eu tava com... O zíper mesmo era nas costas. Eu tava com o negócio fechando o copo inteiro. E nisso você já tava preparando... Sabe quando você tá preparando pra soltar? Preparada, Vi. É, que já vai sair fácil. Eu tava com a cabecinha de fora ali. Pronto. E meu melhor amigo tinha feito um nó de marinheiro em mim. Ih! Que tava fechando o zíper das minhas costas e eu não conseguia soltar por nada. Eu comecei a... Baixou em mim alguma coisa ali. Que eu fiquei... Você se mijou na boate. Quebrei o banheiro inteiro e mijei na boate. Falei, ó. E o outro foi com a Duda, que a Duda não me ajudou em nada. Tava bêbada. E eu com o look também. Eu tava coendada com fita. Meu Deus. Pra quem não sabe o que é coendar, explique. A coendação é você colocar o seu pênis pra trás, as bolinhas pra cima. Pra cima. Pra você fazer uma vagininha. É. Com uma durex. Uma durex. Pra ficar bem garota. Um monte de fita crepe. Fui mijar. Falei, amiga, me ajuda. Eu tava com uma roupa toda vazada, assim, de látex do Cozendei. Um bafo. E aí a Duda tava bêbada, com uma cabeça de carnaval. Fui eu lá, amiga, eu te ajudo. E eu já tava com barriga de cerveja e falei, acho que é hora de mijar. Falei, amiga, me ajuda. Ajuda, claro. Vamos lá, com a catoba na mão. A gente foi no banheiro. Era micro. Onde foi essa? Na Rote Rote. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser um micro. A gente entrou juntas no banheiro. Falei, amiga, me ajuda. Tô me mijando inteira. E ela não conseguiu me ajudar. Porque ela tava louca. Tava transformada. Virada no Jiraya. O que você fez? Nada, amiga. Você abriu o zíper. Não, eu tirei a fita do seu pau. Tirei a fita do meu cu. Meu Deus, que situação. Porque a fita foi do pau até o cu. Não tem mais dignidade, né? Não tem. Todo mundo se empelar. Aí eu mijei na fita, né? Porque a Duda puxou a fita do meu cu com jeito. Assim, me depelou inteira. Perdeu a cola. Mijei na fita. Perdeu a cola mais ainda. Voltei pra boate com o pau de fora, praticamente. Balançando. Tipo, dando boa noite pras pessoas. Fina! Chique! Chique! É, irmão! Aí eu criei o canal depois. Após esse momento de auge, criou o canal. Quem nunca com as amigas, não é? E é com esse papo descontraído, essa história que a Bianca contou, né, gente? Uma coisa assim, bem chique, que a gente vai pro nosso e o quê, né? E o quê? E o quê? Olha, eu gosto de termos drags aqui que já pegam o espírito da coisa, entendeu? Meninas, o e o quê? Nada mais, nada menos do que nosso quadro de indicações. Vocês podem indicar um livro, um filme, um podcast. Qualquer coisa que vocês andam vendo, ouvindo ou lendo. Qualquer coisa, gente. Um restaurante, uma fita que seja bem adesiva, talvez. Exatamente. Uma dica de fita. De banheiro. Eu vou pegar aqui. Ai, cara. Eu adoro esse momento. Eu também. Adoro minhas indicações. Vocês já têm, já? Eu já. Se tiverem, vocês já podem falar. Eu vou indicar, acho que todo mundo… A gente tá falando de drags ocupando outros espaços, né? Eu vou indicar o meu canal. Eu amo! Pode indicar. Vou indicar o meu canal, sim, querida. Porque eu edito nos meus vídeos e é um trabalho do caralho. Eu sempre que posso indico, porque eu sou muito orgulhosa do que faço. Gosto assim. Tem o Della May, que é um quadro muito conhecido. Eu é o carro-chefe do canal. Adoro falar carro-chefe. É onde eu maquio pessoas muito conhecidas. Inclusive, as senhoras estão me defendendo, tá? Vamos, a gente vai. É que a gente tem que tirar a barba. A gente tá… Não precisa tirar a barba. Não precisa tirar, amiga. Você tá com a preguiçosa, a drag de barba? Não! Não é! A Lorelay montou a gente de barba. Então. Foi, não tem problema. Ficou bom? Ficou legal? É muito mais… Eu gosto. Depois eu falo da proposta que tem pra vocês. Mas é muito mais sobre o olho do que outra coisa. Então tudo bem. Tem uma foto nossa montada aí? Eu quero ver. Eu quero ver. Tem no nosso cenário, a gente pode mostrar pra vocês. A gente vai ali, a gente vai ver. Então assista o meu canal, vai lá no YouTube, tá bom pra você. Tem um quadro dela May, que é onde eu maquio pessoas muito conhecidas. Olha lá, indicou o canal dela vez. Olha aqui que sentiu. E a ideia é justamente essa que a gente tá fazendo hoje aqui. Humanizar as pessoas. Bater um papo. Bater um papo. Bater um bolo. Bater um bolo. E pessoas que você pensa que são muito distantes da sua realidade. Na verdade, passam por coisas muito semelhantes. Mijam na boate também, passar perrengue, entendeu? A gente tá tudo conectado. Eu acho. Chique. Verdade, verdade. Os perrengues são o que unem as pessoas, inclusive, eu acho. Exatamente. Eu tenho uma indicação. Podem falar. Eu quero indicar aqui o filme da Linda Quebrada. Tudo! É um filme documentário. Vocês assistiram? A gente recebeu o convite pra ir. Vocês assistiram? Eu vou assistir, mas eu quero indicar, posso. Indica pra ajudar a mana, né? Sim. O filme se chama Bicha Travesti, que é da Claudia Priscila e o Kiko Goifman. É um filme babadeiro. Então já estreou. Estreou dia 21 de novembro. Estreou dia 21 de novembro, sim. Acho que aqui em São Paulo tá rolando nos cinemas Itaúss. Isso. Não sei se em outros cinemas, mas... Na verdade, só no Frey Caneca e no da Augusta. Acho que no da Pompeia não tá passando. Ok. Então, é mais uma informação. Premiadíssimo, vários prêmios. Premiadíssimo. E agora, tá? Sim. Que é um filme que já tava rolando em outros países e já faz um tempinho durante o ano. E agora estreou no Brasil. Gente, linda cabrada, né? Linda cabrada. E aproveitando aqui, a bicha indicou o babado dela, eu vou indicar o meu. Quero que vocês escutem o meu EP que eu lancei, tá? Minhas músicas são babadeiras, eu mesmo compus todas as músicas, eu fiz a produção executiva. Tá, tá. O primeiro single se chama Se Joga Pintosa Põe Rosa. É um ícone, o amor. Gente, o nome do... Vou falar nada, gente. O nome do single. Ai! O nome do single é Vênus Digital, o clipe tá babadeiro também. A gente fez do zero, assim, com zero orçamento, enfim. E ficou um bafo. Ficou um bafo. É, tá lá. E tá isso. Gente, o Vênus, a primeira foi convidada. O que é isso? Já tem stream, gente. Já aproveita que tá aqui e já dá stream também. É isso, né? Eu amo, gente. Poxa. Eu na lenda. Bom, eu não tenho canal, não sou contora, sou uma fudida que ainda mora no meu bairro. Mas… Meu currículo… Você não arranjou nem uma kitnet pra vir pra cá, pra perto não. É um kitnet, tipo… Um quartinho. Um quartinho, né? Pois é. Divide com 50 drags. Ai, coragem. Oh, coragem. Ai, vai ser legal, ué. Ai, com quartinho dá pra arranjar, assim. Dá, amiga. Eu sou véia já também, não dá pra mim, não. Mas… Eu… Além do podcast que é o meu orgulho atual, tenho muito orgulho de Santíssima Trindade das Perucas, acho que a gente tá conseguindo convidados incríveis como vocês. É… Conseguindo uma plataforma maravilhosa, tá um conteúdo muito bapho. Então, vai dar stream Santíssima Trindade das Perucas. E… Mas eu vou indicar uma gata que tá precisando muito mais do que a gente. Que é a Tinashi. Veja! De novo! Ela tá precisando mais que a gente. Eu vou divulgar todo lugar. Eu vou… Pagar o lanche dela, né, Tinashi. Cada podcast que eu vou pra indicar é um feijão no armário dela. É, tem que ajudar a Tinashi. É isso. Aproveita e também dê pra Cristina Aguilera também, gente. Ela tá precisando. Ai, Maréia, gente, por favor. Maréia também. Maréia também. Maréia também. Maréia também. É Natal, é verdade. É Natal. Se eu olho uma foto, tem aqui no olho dela, assim, ó, pedindo. Ei, me dá um feijão. Me dá um arroz. Então, vai assistir Songs For You. Songs For You. Tá incrível, amiga. Eu sou muito fã. O EP dela, ela fala… Esse no EP é o contrário, né? Que isso me assusta. Ela fala… Me dá um arroz. Enfim, vai escutar o álbum da Tinashi. É muito, muito, muito bom. E é o primeiro álbum independente dela, depois da gravadora. E ela conseguiu já primeiro lugar no iTunes. Eu sou muito fã. Fã mesmo, né? Eu divulgo o Tinashi. Isso que tá precisando, né? Imagina se não tivesse. Quê? Nada, né? O Bichardi sempre tá postando da Tinashi. Ah, Bichardi. Se o Bichardi falou, é verdade. Ah, eu amo. Beijo, Bichardi. Beijo, Bichardi. É a única mídia que ainda acredito no Brasil. Eu também. Única. Se eles cancelaram, eu cancelo também. É! Amiga, se elas apoiam, eu apoio. Se elas cancelam, eu cancelo. Se o Bichardi falar, vai dar o Cubo Paulo Gustavo, eu não dou. Ah, central gay de cancelamento. Esse meme tá pegando. Boa tarde. Você vai indicar alguém? Posso indicar? Pode você, então. Ó, eu vou indicar uma cantora que eu gosto muito, que se chama Rising Murphy. Ai, eu amo Rising Murphy. Ai, gente, ela acabou de lançar uma música. Eu conheço. Ela lançou uma música chamada Narcissus. É uma música que tem seis minutos. E o clipe também é incrível. É uma música meio discoteio, meio disco, assim. É meio seis minutos. Ai, gente, mas olha… Paroeste caboclo. Vale muito a pena. A bicha manja e a bicha não precisa dos charts. Ela faz o que ela quer. Olha o Tinashe, toma! Tinashe! Na cara da Tinashe. Tinashe precisa de um lanche, gente. É outra coisa. Mas a Royce, eu gosto que ela é chique. Ela é muito chique. Ela faz o que ela quer. Ela é muito chique. A geladeira dela tá cheia. Ela é doidinha, gente. Se eu fosse ser uma diva pop hoje, eu faria o que a Royce Murphy faz. Ai, eu faria o que a FK Twigies faz, amiga. Toda vez eu tô pensando nisso. Nossa, a Royce Murphy… O clipe dela no pole dance. Se ela não tem, eu comecei a pole dance por causa dela. Eu gosto dos clipe, mas não vou dar música. Mas é isso, gente. Tem uma música que chama Narcissus. Vou te cancelar. Ouça o Narcissus, é isso. Tá, eu vou indicar uma drag que ela tem, ó. Estamos falando de drag, ocupando outros espaços. Só quero ver a porcaria! Olha o chinelo, velho! O drag se chama… Silvestre Mojil. Tá, ela é bombinha. Ah, eu amo! Ela que eu vou indicar, mas aproveitando, tá? Ela é uma… Eu não sei pronunciar o nome dela. Não sei se é X-Tian. Eu vou soletrar o nome. É H-E-X-T-I-A-N. Ai, Lamora Divine! X-Tian. É isso. E ela, além de ser drag, ela pega bonecas Barbie. E ela estiliza de algum outro jeito. Por exemplo, ela fez uma Barbie demoníaca aqui, assim. Mostra pra gente! Nossa, que bafo! Que tudo! Será que ela faz isso montada, você pensa? Eu acho que não, né? Não, mas isso é uma drag? Não, aqui é a boneca que ela faz. Isso, isso. Ah, que bafo! Nossa, uma drag! E ela monta, ela pega uma drag… Uma drag é uma boneca comum e faz outras versões. Tipo, tem a… Tem a boneca do Toy Story e a Bebop, o nome dela, né? Daquela boneca de porcelana. Bebop. Isso. Tem a Malévola, tem a Jeffree Star. Ela também montou uma… Caralho, que bafo! Meu Deus, que incrível! Então, ela é muito talentosa. Ela arranca, tipo, tudo da boneca e monta… Faz do zero. Num lápis, na mão, assim. É que a gente faz na cara, né? Exatamente. Ela faz na boneca. Mas ela fica bonita. Ela fica bonita. E ela é bafo. Tem canal no YouTube também dela e ela tem umas referências ótimas. Ela gosta muito de anime. Ela é animeira. Ela é otaka. Então, eu gosto dela muito. Dei streams pra Diva também. Maravilhosa é ela. Eu posso indicar mais um? Que é uma… Eu sei que vocês sempre indicam aqui desenhistas. E é uma galera… É. E é uma galera também que eu apoio super. Tem uma Bill que ela faz desenho… Acho que vocês já viram. Mas ela faz drag queens em versão de anime e mangá. Ah, sim. Qual o nome dela? O nome dele é J-V-M-A-T-H-I. J-V-M-A-T-H-I. Ai, que bafo! E aí, ele desenhou a gente, inclusive. Ele fez! Ah, que lindo! Ele fez a Glória. Olha a Glória, que bafo! Ai, que incrível, gente. Eu achei incrível. Gente, vou seguir ele. Bi, é um bafo. Tem aqui com a Lia, com a Glória. Ele faz vários desenhos. Nossa, eu amei! Bi, ela é um bafo. Ela me fez também. Ela é muito boa. Nossa, e parece tipo print de desenho mesmo. Muito, muito, muito. Ela é muito bafo. Ela faz várias de RuPaul também. Eu já fiz uma Pabllo também no meu Instagram, gente. Vocês podem entrar lá no meu artes. Isso aí. Lembra quando a Pabllo colocou aquele peitão? Deixa eu ver. Nossa! Esse desenho é muito bem, amor. Gente, eu amei. Que passada. Ai, eu amo esse peitão da Pabllo. Pena que eu não tenho uma drag pra mostrar um desenho meu. Amei, tô seguindo. Ótimas indicações, Bias. Ele é tudo, amiga. Eu amo. Ele arrasa. Lá do Espírito Santo. Ai, gente. Eu amei, amei. Foi incrível. Tem mais que falar. Não vai ter isso, né, gente. O bagulho que a gente faz lá, como chama Marina Joyce, não tá tendo. Não tá tendo. Porque a gente vai mudar alguns formatos aí, meninas. E teremos o especial de Natal, lembrando, né. Teremos o especial de Natal. Mandem lá pro… Kumara Carey! Quase isso. A gente vai telefonar pra vocês. Então mande lá pro podcast fdg.gmail.com. O telefone da pessoa e a mensagem. Porque a gente vai fazer o cartão de Natal do Filhos da Grávida. Que nada mais é do que um correio elegante fora de época. A gente vai ligar pras pessoas, telefonar de verdade e passar um recado. Lembrando, gente, que… Por favor, manda telefone de gente que conhece a gente. Porque da última vez eu liguei… Confusão, poxa. A pessoa não sabia quem que eu era. Meu Deus! Exatamente. Ai, que Eduardo! Ai, vai se afundar! Parece aquele da Xuxa quando vão na casa dela. É… Pois é. É você, que ele é Angélica. Então não, né, gente. Tem que ser alguém que ouve o Filhos da Grávida pra poder saber quem que é a gente. Isso. E nada de cobranças de, sei lá, dinheiro… O Serasa, o Serasa. O Serasa, né. Meninas, muito obrigado. A gente agradece. A gente agradece, foi um prazer. Estaremos no podcast de vocês também, então vocês podem ouvir lá também, tá, gente? Na terça-feira da semana que vem estaremos lá, gente. Nossa antíssima trindade das drags. Das perucas! Das perucas! Não tem Instagram pra gente saber! Vai ter! Vai ter até lá! Então acela elas! Beijo, gente! Beijo, coitudo! Beijo, Maíra!